Música Olá, boa tarde. Começa agora mais uma edição do Repórter NBR com as notícias do Governo Federal. Raquel Dodd tomou posse hoje pela manhã como a primeira mulher a ocupar o cargo de Procuradora-Geral da República. Raquel substitui Rodrigo Janot, que deixou o cargo após quatro anos à frente do Ministério Público Federal. Raquel ficará dois anos no cargo e poderá ser reeleita pelo mesmo período. A posse da nova Procuradora-Geral da República foi na sede da PGR. A cerimônia foi presidida pelo presidente Michel Temer, que esteve acompanhado pelos presidentes Eunice Oliveira do Senado, Rodrigo Maia da Câmara dos Deputados e Carmen Lúcia do STF. Raquel Dodd foi indicada para o cargo a partir da eleição interna da Associação Nacional dos Procuradores da República. Ela foi escolhida em uma lista tríplice enviada ao presidente Temer e também passou pela sabatina no Senado. Raquel Dodd faz parte do Ministério Público Federal desde 1987. A nova Procuradora é Mestre em Direito pela Universidade de Harvard e já recebeu prêmio de reconhecimento pelo trabalho desenvolvido no Ministério Público Federal. Em seu discurso de posse, disse que não tem faltado recursos e instrumentos legais para o Ministério Público cumprir sua missão. Estou certa de que o Ministério Público continuará a receber do Poder Executivo e do Congresso Nacional o apoio indispensável ao aprimoramento das leis e das instituições republicanas e para o bom exercício de nossas atribuições. O presidente Michel Temer parabenizou Raquel Dodd e destacou o papel da mulher frente às instituições brasileiras. É a primeira mulher a ser procuradora-geral da República. Ao lado da presidente da Corte Suprema, ao lado da presidente do Superior Tribunal de Justiça, ao lado da advogada-geral da União. Portanto, exercem todas as funções fundamentais no nosso sistema. Michel Temer voltou a defender a necessidade da harmonia entre os poderes e ressaltou a importância de seguir a Constituição. A autoridade suprema não está nas autoridades constituídas, mas está na lei. Ou seja, toda vez que há um ultrapasse dos limites da Constituição ou dos limites da lei, verifica-se um abuso da autoridade. E após participar da posse da nova procuradora-geral da República, o presidente Michel Temer embarcou para os Estados Unidos, onde representantes de 193 países estarão reunidos em Nova Iorque para mais uma Assembleia Geral da ONU, a Organização das Nações Unidas. A equipe da TV NBR já está em Nova Iorque e acompanhou de perto como estão os preparativos para receber líderes de todo o planeta. Nova Iorque. Centro financeiro do mundo, cidade de muitas etnias, entre os mais de 8 milhões de habitantes. O som das buzinas e das sirenes como trilha sonora. Uma vez por ano, Manhattan se transforma de Ilha dos Arranha-Céus e do trânsito de táxis amarelos para a capital do mundo na Assembleia Geral das Nações Unidas. Durante a Assembleia Geral da ONU, representantes do mundo todo estarão reunidos aqui, discutindo paz e segurança, desenvolvimento sustentável e direitos humanos. A partir de amanhã, todos esses mastros vazios estarão prontos para a reunião, com as bandeiras de todos os 193 países que fazem parte da organização. É o dia mais importante do ano para as Nações Unidas. E desde o domingo, a polícia de Nova Iorque já está reforçando a segurança, fechando ruas e colocando mais carros para trabalhar. Na sede da ONU, funcionários levam os últimos cartazes e equipamentos para o prédio principal. Este jornalista, correspondente internacional de uma rede chinesa, diz que desde 2007 cobriu quase todas as assembleias. Ele acredita que entre os principais temas a serem discutidos este ano estão a Coreia do Norte e a crise dos refugiados. Este ano é muito especial. O mundo vem a Nova Iorque e literalmente todos os grandes líderes no mundo vêm aqui. Não há nada como a Assembleia Geral. Enquanto nossa equipe acompanhava os preparativos para a Assembleia, encontramos a vice-presidente da Argentina deixando o prédio da ONU. Ela veio representando o seu país e vai discursar na Assembleia amanhã. Esta é a primeira vez que ela representa a Argentina nas Nações Unidas. É uma emoção muito grande, é uma honra enorme e uma responsabilidade poder estar aqui representando os argentinos, o povo argentino e o presidente Macri também. Ela diz que o que espera da reunião é poder debater temas centrais para o desenvolvimento mundial. Escutar todos os países e sobretudo os países líderes do sistema internacional, para ver como, sobretudo no tema Agenda 2030, os objetivos do desenvolvimento sustentável, podemos pensar no financiamento desses objetivos. E os objetivos do desenvolvimento sustentável devem ser um dos temas centrais da próxima Assembleia Geral, que começa amanhã com o discurso do presidente do Brasil. Nova Iorque está pronta para ouvir. O Brasil já superou a recessão. A afirmação está no relatório da Fundação Getúlio Vargas e o repórter Paulo La Sálvia tem os detalhes para a gente. Olá, Paulo. Boa tarde para você. Olá, Roberto. Boa tarde. Boa tarde a todos que nos assistem na TV NBR. Olha, Roberto. A Fundação Getúlio Vargas divulgou nesta segunda-feira o relatório monitor do PIB e concluiu que o Brasil deixou a recessão a partir dos dados consolidados da economia brasileira em 2017 e do começo do segundo semestre. Para isso, a Fundação Getúlio Vargas concentrou sua análise em relação aos dados de julho deste ano. Em relação a julho do ano passado, o crescimento do PIB em julho de 2017 foi de 1,3%. Também houve uma variação positiva em relação a junho deste ano, um pouco menor de 0,1%. Neste relatório monitor do PIB, a Fundação Getúlio Vargas também chega à conclusão que esse crescimento do PIB em julho deste ano foi generalizado. Chegou a todos os setores da economia brasileira, como por exemplo, serviços, comércio, transportes, indústria e agropecuária. O Ministério da Fazenda concorda com a Fundação Getúlio Vargas. O Brasil saiu da recessão. E a grande questão agora é responder como vai ser a recuperação da economia brasileira, ou seja, a velocidade dessa recuperação. Eu volto com você no estúdio, Roberto. Tá certo, uma ótima notícia, né Paulo? Obrigado pelas informações. E um outro resultado que mostra a recuperação do Brasil são os números da balança comercial brasileira, que vem registrando vários recordes. Na terceira semana de setembro, a balança ficou com superávit de 1 bilhão e 80 milhões de dólares, o que significa que o Brasil vendeu mais para os outros países do que comprou. No mês, o saldo é positivo em 2 bilhões e 454 milhões de dólares. Já no acumulado do ano, a balança comercial já ultrapassa a marca dos 50 bilhões de dólares. As cidades de Itaperu Sul e Rio Branco do Sul, na região metropolitana de Curitiba, no Paraná, foram atingidas na madrugada desta segunda-feira por um terremoto de magnitude 3,5 graus. Segundo informações da Defesa Civil do Estado, o tremor de terra não deixou desabrigados ou desalojados. O professor da Universidade de Brasília, Jorge Sandi, falou sobre o tremor e explicou por que os terremotos acontecem no local. Foi um tremor de magnitude 3,5 que aconteceu na cidade de Itaperu Sul. Esse terremoto é um tremor que tem uma magnitude considerável. Se espera que não tenha mais tremores de tanta magnitude igual, mas isso já ficou alerta que a população pode ter tremores de menor magnitude. E como a gente não tem condições de prever, é a importância de saber que isso é uma ocorrência natural de uma entidade sísmica. A região, ela está em cima do alinhamento e o alinhamento são falhas geológicas, fraturas que podem estar se acomodando e aí tem uma atividade sísmica naquela região. Bom, nós ficamos por aqui, mas você pode acompanhar a nossa programação pela internet no site da NBR ou em nosso canal no YouTube. Uma ótima tarde para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.